Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CND do município de Castanheiro O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só vocês virem aqui pessoal em emissão de certidão Mais abaixo, tipo de inscrição, contribuente pessoal, tipo de pessoa, jurídica, CNPJ, você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona e tipo de certidão você clica aqui nessa primeira opção mesmo, ok? De certidão negativa de Debs E pronto pessoal, finalmente é só você vir e imprimir, nova certidão e continuar E aguarde um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso Isso daqui foi o site para a emissão da CND do município de Castanheiro Muito obrigado pela sua atenção Obrigado pela sua atenção